E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui E no vídeo de hoje vamos tentar conseguir alguns cavaleiros novos, sumonar aqui O jogo é o Saint Seed Tencent, um jogo novo, link na descrição aí Então bora lá É legal, legal F Vamos citar de novo aqui Sério? Ah não, nossa Achei que era a Iória É sacanagem Só vem gente ruim Pô, podia vir um de ouro Excepção Já boa 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 saga Boa Tá ótimo Não vamos gastar mais nada Vamos voltar aqui e ver Valeu E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Por favor, pode ajudar aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu E falou